Neste ano, a Páscoa será diferente. Em vez de chocolates, coelhinhos, fofos, apresentamos realmente um presente que desafia e inspira a superação. Esse não é apenas um presente comum de Páscoa. Prepare-se para entregar não apenas um presente, mas sim uma experiência única e emocionante. Preparamos cestas exclusivas com equipamentos selecionados para boxe, muay thai, jiu-jitsu e judô, entre outras modalidades, para várias sábias detalhes. As artes marciais não são apenas uma forma de exercício físico, mas uma jornada de autodescoberta, disciplina e crescimento pessoal. Então, nesse feriado de Páscoa, você não vai entregar apenas um presente, mas sim uma experiência incrível e emocionante. Afinal, os verdadeiros presentes são aqueles que transformam vidas. Você pode ser a pessoa que dará um burrãozinho para alguém iniciar, voltar ou aprimorar as suas habilidades na nobre arte. A cesta marcial Gorila vai entregar alegria, força e crescimento. Garanta já a sua cesta e surpreenda alguém nessa Páscoa de 2024.